Tá, seguinte, ó. Eu caí longe, mano. Caí na cidade aqui do tomate, velho. Tem um tomatinho feliz ali, mano, girando de um lado pro outro. Eu estou feliz! Ó, tem a forma comum de abrir a porta da casa, mano. Eu abro aqui, ó, mano. Eu vou é quebrana, velho. Vou quebrar a casa toda, velho. Sai da minha própria... Gente, vocês têm bala de sniper aí, por favor? Jovem, o que eu não tenho, velho, o que eu não tenho por você, sabe o que é, velho? É o quê? Ódio. Eu tenho muito amor e carinho, velho. Ô, 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 Cauê, Cauê, Spock, vem na minha fazenda aqui, mano, que eu virei carpina. Eu vou começar a cozinhar meus tomatos. Opa! Ah, que susto! Foi quem, velho? Eu tomei um tiro. Foi você que eu ia? Não, eu não sei de nada. Nossa, velho, que susto. Sai da minha propriedade, Spock, aqui é a minha plantação, velho. Tê, 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 tenta me encontrar. Ah, eu achei que ele queria me ver. Ó, galera, pra explicar pra vocês, nós estamos jogando Fortnite. O link dele está aqui embaixo na descrição pra vocês, se vocês quiserem jogar. É um jogo gratuito e é uma mistura de vários jogos, cara. Mano, eu sinto que eu tô no Minecraft misturado com tudo aqui, velho. Pra onde vocês estão indo, Cauê? E Spock? Eu tô atravessando aqui, ó. Tô seguindo lá o Memory. Vamos pro depósito empeirado lá, ó. Marquei lá no mapa, velho. Todo mundo segue, ok? Tem cara ali, tem cara ali. SS. SS, SS. Calma, deixa todo mundo chegar pra tirar isso. Deixa ele chegar, Cauê, mano. Espera o bonde se unir de novo. Eles estão no depósito. Eles estão no depósito onde a gente tem que marcar. Tô vendo. Ali, ali, ó, desceu. Eles desceram. Peraí, ainda não atira. Vamos avançar. Vamos avançar. O Cauê tá camuflado, velho. Os caras não vão ver ele nem mesmo chegando. Ali, 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 ó. Eles estão aí, mano. Tá indo ali. Tô vendo eles passando. Calma, Cauê. O Cauê tá chegando no arbustro, velho. Pera, Cauê. Deixa eu chegar contigo pra gente dar tiro junto, ok? Ali, 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 ó. Agora. Pescazinha. 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 Vai, vai. Ele tomou um, mano. Ele tomou um. Vai avançando. Vem avançando comigo. Vai, vai, vai. Pra cima. Pra cima. Eles estão avançando também. Cuidado. Fazendo casinha ali, ó. Socorro! Lá no topo do telhado! Cauê, 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 Cauêzinho. Low memory, low memory. Eu tô do seu lado, low memory. Me levanta aqui, ó. Vem, vem. Calma, calma. Faz uma barreira aqui, Cauê. Ai, pai do céu. Aqui é low memory. Pula, pula daqui, ó. Eu tô no lugar seguro. Peraí, peraí, peraí. Vem, Cauê, eu vou morrer. Cauê, Cauê, Cauê. Aqui, velho. Vem pra cá, ó. Aleluia. Obrigado, senhor. Tá difícil, velho. Tava todo mundo me atirando. O Cauê, quando tem um amigo precisando levantar, ele começa a correr. Eu tô com medo. Me dá cura. Alguém tem cura? Vem, vem, vem. Eu tô aqui. Você tem cura? Você tem cura? Ai, meu Deus. Atrás, atrás. Aqui, ó, galera. Ali, tô vendo. Aí, ele tá dentro. Ele tá dentro aqui, ó. Ele tá dentro do negócio. Mano, eu tô com cinco de vida. Calma aí, eu tô com, mano, muito amor no coração e só isso. Ali, ali, ó. Achei. Eu caí. Deitei, deitei. Tem muito cara. Deitei um, deitei. Ai! Deitei um e caí. Eu e o cara tamo indo. Vamos dar um abraço no outro. Me salva, amigo. Aqui, Cauê. Eu vou cair do seu lado. Vai, vai, Cauê, Cauêzinho. Cadê? 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 Pera, vai. Sai do outro lado. Sai daí, sai daí, sai daí, ó. Sobe no telhado. Sobe, sobe, mano. Ah! Aí. Vai, vai, vai. Me levanta. Aqui o amigo dele. Tá aqui o amigo dele. Tá em cima, tá em cima. Tá em cima, vai matar. Tá em cima, fogão. Em cima de você, calma. Vai, Spock. Levanta o jovem. Levanta o jovem, vai. Nossa, vamos ter que meter o pé, velho. Mano. Tá lá, Cauê. Não acredito, esse cara chegou de bicicleta na festa, velho. Errou. Nossa, esse Cauê dando tira é horrível, né, velho? Vai ser headshot, ó. Boa, Loco. Mas desceu. Boa, Loco. Cauê, vem cá no Minecraft, ó. A gente sai do Minecraft, mas o Minecraft não sai da gente, velho. Pega o diamante, Cauê. Vai, quebra a pedra, moço. Quebra o diamante, velho. Procura o diamante. Pega o diamante aqui, ó. Achei uma caverna. Pera aí. Pera aí, pera aí. Entrei, entrei, entrei. Olha aqui, aqui atrás. Olha o que o Cauê é. Eu sou aqueles brother que ficam do lado de fora, mano. Eu não tenho. Pode ficar com a dancinha de vocês, eu tenho a minha, ó. Agora tá a noite, hein, velho. O ambiente hostil. Bora fazer a saga da casinha, velho. Bora fazer a saga da casinha aqui, ó. Mano, aqui, ó. Vem aqui, então. Cai no depósito, é empurrado e a gente se vê lá, beleza? Family, guys. 3, 2, 1. E eu vou pular bem em cima, hein. E agora! Mano, meu grito de guerra. Ah, lembrando, galera, Fortnite aqui embaixo na descrição, se vocês quiserem jogar com a gente, é de graça, ok? Caiu gente com a gente. Nossa, morri. Já? Jovem, jovem, caiu gente aí com você, velho. Eu vi, eu vi. Aqui, ó, tem um, mano, tem um baú aqui dentro. Pera aí, pera aí, pera aí. Ai, eu quero pegar o baú que tá aqui dentro. Tá abrindo o baú da felicidade. Ah, tá descendo, tá descendo, tá descendo. Eu vi mais um. Vai pegar. Calma, Spot, tamo chegando. Calma, Pacão, vou tacar a granada pra saber que a gente tá chegando, velho. Se você acredita em nós, dá um grito da garça, Pacão. Eu vou te salvar. Mais alto, mais alto, Spog. Eu não tô te ouvindo, cadê você? Tô chegando, Spog. Vai, 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 recarrega ele, joga. Low memory vai ficar low, meu. Boa, é? Boa, low memory. Ah, quase que levei os dois. Vem, 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 já tô indo resgatar o soldado. Nossa, soldado low memory. Faleceu. Vem, vem, vem comigo, vem comigo. Vamo lá, vamo, vamo, vamo pegar, vamo pegar quem pegou, pegou. Hã? Eu vou lá pegar o que, o cara que pegou o Cauê. Vou chegar mostrando que eu tô aqui no rolê, ó. Cê tá aí? O cara vai mesmo lutar. Vamo. Cê tem certeza do que cê tá fazendo, Tietê? Cauê, eu vim aqui te resgatar, velho. Eu, me resgatou. O resgate do soldado low memory, velho. Cauê, eles tavam em que galpão quando eles te deram um tiro, velho? Véi. Muitos. Ah! Socorro! Ah, tem jovem. Tietê, é aí, meu. Ai, deu um tiro. Vai, jovem, boa. Vem, 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 vem. Aqui, jovem, resgatau. Olha, o cara foi pegar a arma, Tietê. Não, eles dão preferência a arma do que o a... Ah, lá atrás! Lá atrás, lá atrás, lá atrás, lá atrás. Salva aí, eu salva aí, eu salva aí. Pó, aqui, dá tiro. Dá tiro enquanto eu tô sendo revivido, pô. Aqui, salva o time. Vai, pocão, isso, faz isso. Caramba. Lá, 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 vira pro outro lado, vira pro outro lado. Vai, pô. Aí, sobe. Fala a letra. É, S, S. Tá em S aí, pocão. Dá uns tiros só. Me dá cura, me dá cura. Não, eu voltei pro game, hein, velho. Soldado Authentic Games, realista novamente, ó. Eu já tô no máximo. Ah, o airdrop vai cair aqui. Uou. Aonde, jovem? Na minha frente, velho. Tô vindo, tô vindo, tô vindo. Deixa eu pegar. Vem, vem, vem. Eu vou fazer a plantação. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Eu nunca peguei um airdrop. Aqui, aqui. Aonde, pô, aqui. Aí, aí. Falou a direção aqui, granada. Acertei. Ali, 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 o cara correu. Ali, ó. O cara não morre. Morreu. Pera aí, jovem. Pera aí, deixa eu pegar. Cura, cura. Meu pai. Pô, dá pra fazer a saga da casinha daqui a pouco, hein, velho. Da casa de madeira. O cara lá em cima do morro, tá? De nada, ó. Você que tá vendo coisa, jovem, ó. Uh, kit de vida. E, ó, nossa, com o escudinho. Quero muito. Ai, eu ziquei, eu ziquei, eu ziquei, eu ziquei. Eu fiz aqui a ponte errada, ó. Tô quebrando o que eu coloquei, galera. Nossa, eu fumo, mano. Mas ziquei tudo aqui. Burrice. Escudinho pra nós. E aqui tem mais um. Na frente, na frente, na frente. Não, não, tem, não. Sai daí, para. Sai daí, jovem. Tem lá em cima, ali em cima, ó. Ah, tá. Lá do onde o jovem tá atirando ali, ó. É, ali, mano. Só que eu tô sem... Quebra aí. Mãe, eu tô sem muita munição, velho. Quebra, quebra, boa. Quebra na direita. Isso aí mesmo. Ó o míssil. Ó o míssil, ó o míssil. Aonde? Uh! Vai ter ligueado, cuidado. Vai explodir. Explodiu. Tem cara atirando neles na direita, então. Acabou toda a minha munição que eu poderia imaginar ter um dia. Deixa os caras aí vão pra safe. Vai, 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 vai. Tá sempre pra cá, bora. Esquece isso aí, galera. Nossa, nossa, tô tomando, tô tomando, tô tomando. Corre, Pacão! É, eu tô com oito de vida. Nossa, não, mas tem que vazar. Tó, tô, vai, pega aí, pega aí, vaza. Corre, Pacão, pela sua vida, mano. Nem olho pra trás, só vai pra cima. Ó, eu tinha vida completa, Pacão. Eu podia ter te dado também, mas eu decidi dar uma só. Vem cá, vem cá que eu vou dividir contigo. Ai, tô protegendo o Pacão. Brincando de Minecraft enquanto a gente proteger. Não, não quer abrir, não! Mano. Aqui, ó, pra construir um de ferro, pão. A saga da casinha, mano. Ó, pega aí, bora. Vamos que o jovem já largou a gente aqui. Mano, o jovem é aquele amigo que esquece os brother, velho. E ele tá com todas as armabórias. Não, o jovem tá com todas... Eu tenho, sério, eu vou falar pra vocês. Eu tenho 30 balas, tá ligado? Eu tenho 39 balas de 12. Eu não menti, eu tenho 32 balas. Mano, cada balinha dela... Ó a barraca, velho! Eita! Vamos acampar, Pacão. Acão! Isso já era. Pacão, eu tive que derrubar uma árvore, velho. É o que tá tendo pra hoje. Planta de novo. Derruba e planta. Ecologia. Cadê o Cauê? Mr. Low Memory. Ah, então, né? Estou no céu. Deixa o gostei. Pegar a AWP. Deixa eu pegar. Ó, autêntica. Nossa, o autêntica é muito ruim de AWP, galera. Mano, você ainda nunca me viu pra falar da minha vida? Deixa eu ver, ó. Já dá pra fazer... Vamos fazer a saga da casinha bem no meio? Bora, bora, bora. Era bom a gente fazer lá em cima no morro. Vamos dominar o morro. Vamos dominar o morro, mano. E os terceiros vão subindo o aladê. Combina com o jovem, ó. O jovem vai construindo, eu vou atrás, velho. Ô, vocês me deixaram do lado de fora. Tá atrás, tá atrás, tem cara, tem cara. Aonde? Tá vendo esse daí? Ali, ali, ó. Tô vendo. Viu? Tô vendo, ó. Correu ali, ó. Errou! Ai, errei, errei. Foque, calma, calma. Ai, quebrou a casa. Peraí que os caras estão construindo a barreira, velho. Se vocês quebrarem a barreira... Errou! Ai, errei, errei, errei de novo. O cara tá na... Ai, velho, calma. Tô ruim! Tô errado tudo! O pai, reviveu? Peraí, pode. Revivei, revivei que eu tô com... Tem! Na cabeça, vai, focão. Mano, derrubei, derrubei o cara. Foque, vou te levantar pra você levantar o jovem, ok? Calma aí, mano. Eu tô contigo aqui, jovem. Levantei e cê... Ai, cê me tampou! Do lado de fora! Nossa, os caras construíram uma mansão ali do lado, né, velho? Tem, mano, tem que andar, tem sala, suíte. Ali, ó. Nossa! Vem, focão, pera. Vou te reviver. Tá vindo das costas, jovem? Aham. Eles tão... Eles tão... Tão... Tão vindo. Peraí que eu preciso recuperar a vida. Nossa, 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 nossa. Socorro! Tomando tudo que é lado! Ai! Vai! Quatro segundos! Três! Não! A saca da casinha! Não! Não, 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 não. Ai, foi dois, velho. Cara, mano, os astronautas chegam uns E.T. invadindo a casa aqui, velho. Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus! Jesus te ama! Um grande abraço! Tchau!